Como é que foi esse prêmio, assim, você já sabia que ia rolar o concurso, porque vocês ganharam da instituição também, pô, vocês ganharam a sua casa e o layout da favelinha também, você já sabia disso, como é que foi essa parada? O que aconteceu? 2021 foi um ano que o Coletivo Levante, que é o coletivo que nasce, a partir da minha casa, do Centro Cultural lá da favelinha, ele ganhou uma notoriedade internacional, que a gente ganhou um prêmio do Instituto Tomiotak, de São Paulo, que é um mega instituto, é o Inhotim da Faria Lima, né, e a gente vai parar em Paris, e na sequência a gente ganha do Instituto de Arquitetos Brasileiros e ganha outro prêmio ali, outro prêmio aqui, só que minha casa é particular, é pequenininha, A da favelinha, mesmo sendo uma associação privada, é um prédio público, que te porta as abertas, você pode entrar, extremamente colorido, gera renda pra uma galera, tem muitas pessoas ali todo dia, então a favelinha sempre teve o holofote pra ela, daí, a gente quando é fotografada a minha casa por um fotógrafo que trabalhou com o Niemeyer, o cara é o bambambam da arquitetura, Leonardo Finotti, salve meu querido, e aí ele faz essas fotos, a gente cria um editorial da minha casa, e manda pras revistas do mundo inteiro, quando é publicada na Arquidele, que é, quem promove esse concurso, que é a principal, a Vogue, vamos colocar que é a Vogue da arquitetura, sabe, a Vogue da moda e tem a Arquidele da arquitetura, a gente fica muito feliz, bombou no site, aí vem hater, né, quando vem hater, você pode saber que tá bombando, se tem hater no seu pagode é porque tá bombando, e aí, é, minha casa foi publicada mais de uma vez, ano passado, 2022, no caso, né, isso, não, só em 23, é, e aí, é, ela publicada assim, conheça projetos de favela, conheça sei lá o que, sei lá o que, do nada, no final do ano de 2022, assim, conheça as 10 casas mais curtidas do site, e a minha tava no meio, aí, automaticamente, a gente foi pra essa competição, opa, passa 15 dias, a galera não viu o e-mail, a galera do coletivo Levante, então, eu entro na competição do voto popular, com 15 dias de atraso, e eu crio uma fanfic, eu criei uma fanfic, assim, eu falei, eu vou fazer barulho, eu tava acabando de chegar de Salvador, que eu tava bolado com Belo Horizonte, que Belo Horizonte é muito massa, mas às vezes também tem umas coisas de orçamento, aquilo estranho, eu fiquei bolado, meti o pé pra Salvador, fiquei uns 15 dias sem programar, e voltei feliz da vida, porque eu tava com essa notícia, eu falei, gente, acabei de chegar e tem um bafão, vou precisar da mídia, da cheia, do zap, dos inimigos e dos amigos, daqui a pouco eu conto, deixa eu só entender o que que tá acontecendo, dá um foguinho aí pra eu saber se vocês estão comigo, eu tive mais 5 mil foguinhos, tá, cara? Quando eu lanço a notícia, eu fui bem apelativo, bem sensacionalista, eu falei, meu barraco tá concorrendo mais doido do mundo, aí na lâmina seguinte, barraco de favela, e toquei um tanto de foto, no dia seguinte, eu tava com o discurso pronto pra xingar meus amigos da mídia, com todo respeito, pra falar assim, é seus vagabundos, vocês gostam de me procurar quando o barraco tá caindo, quando o barraco tá subindo, vocês me procuram, e aí foi totalmente ao contrário, antes de eu falar isso, todas as emissoras, todas as rádios possíveis, tava dando notícia disso, todo mundo, quando foi pro Fantástico e pra choquei, eu falei, zerei o game, zerei o game, dominou o Brasil, né? E tá engraçado que eu tô andando por aí, igual agora eu tava no Rio ontem, anteontem, e anteanteontem, quando eu, principalmente na favela, quando eu falava, eu sou o dono do barraco, de favela, galera surta, galera pira, e quer tirar foto, e quer conhecer a casa, então tá assim, tá muito divertido, e mídia internacional também, né? Eu tô indo agora participar de um festival em Barcelona, e já tô com uma palestra em Barcelona, aí tô pra fechar uma palestra na Irlanda, na Espanha, na Espanha, na Irlanda, na Escócia, na Inglaterra, na Holanda e na Alemanha, tá tudo em negociação ainda, aí o consulado americano já me chamou pra falar lá, vou ficar 15 dias, começa por Washington DC, vai passando por ali, tá uma loucura, assim, a casa tá indo pro mundo inteiro, e é um barraquinho, mas como é que você fez? Não, mas é porque ele é estruturado, a arquitetura dele, como é que foi pensado isso, assim, foi de onde surgiu? Porque era uma casa normal. Não, não era nada, né? Não era nada, então... Era terra, era mato, era mato, eu tirei do zero. Pra mim você tinha reformado uma água que já tava lá. Não, não, tirei do zero. Era uma casa muito engraçada, não tinha sep, não tinha água, eu não tenho sep, eu não tenho água, eu não tenho luz. Você construiu, então. Você construiu. Construí, do zero, do zero. Quando surge o Coletivo Levante, eles fazem o lado da favelinha, eu falo com o arquiteto Fernando Maculain, que sempre trabalhou em rede, nesse projeto ele chama Joana Magalhães, Ricardo Lobato e Cássio Lopes, pra fazer o desenho de um terreno de 70, 77, eu acho, metros quadrados, e a gente faz minha casinha de 66 metros quadrados. E é tão interessante que ele é inclinado e ele tem três níveis, a partir dessa inclinação. Eles fizeram um esquema de otimização do espaço que eu consigo cansar meu cachorro em 77 metros quadrados. Porque se eu tô do meu quarto, que é no segundo andar, e joga a bolinha pra ele lá no deck de madeira, que é no subsolo, né, abaixo do primeiro andar, ele tem que descer uma escada, descer outra, correr até o deck pra voltar. Então a gente tem um deck, tem o primeiro andar que é cozinha americana, com sala, banheiro, sala, banheiro, cozinha e uma área de limpeza, e o segundo andar é uma área de vivência, um quarto e ainda tem a lacha. Essa é um mini castelinho, é um fortezinho, num espaço muito bem otimizado, e a gente usa algumas coisas que dão um destaque. Por exemplo, eu queria o tijolo de adobe porque as casas da favela, o tijolo tradicional, né, que é feito de lama e tal, eu quis esse tijolo pra não diferenciar das outras casas. Que por mais que hoje em dia eu tenho grana e tudo mais, já não vivo num estado como vivia na infância ali de miséria e tal, a gente faz o tijolinho deitado e aí ele camufla e ele cria um sistema de maior proteção da inércia mesmo, do calor na casa. Que o tijolo em pé, ele passa o calor mais fácil, deitado a parede tá mais grossa. A gente usa toda a esquadrilha, que são janelas que correm quase portas e portas, feita com material da comunidade. Só que a posição que é colocada faz o ar circular. Então são detalhes da arquitetura e principalmente, porque quando minha casa ganha o prêmio, é na mesma semana que um tanto de casa cai no litoral norte de São Paulo. E a diferença é o quê? Que se tivesse feito um estudo de viabilidade daquelas casas, que não vai ser feito porque não existe política pública e geralmente as pessoas de comunidade não vão ter aquele poder de compra pra contratar quem vai fazer a sondagem do terreno, não vai acontecer. Então a gente fez a sondagem. Então eu tenho um tubulão de seis metros. Você tem noção do que é um buraco de seis metros dentro da terra e você enche aquilo ali de pedra e concreto e ferro pra sustentar a casa. E a maioria das pessoas que moram no meu beco são pedreiros. E aí eles começavam a falar quando me vi andando por ali. Cara, você tem noção que sua casa sustenta todo o beco? E minha casa é a última do beco. De uma rua que não tem nome, não tem CEP. Tem assim, tem os homens populares. Porque lá na ponta é o beco sustenido. Que é bem interessante e bonito. Na prefeitura e no Google você vai achar a rua H, que é como se não tivesse o endereço. Eles botam umas letras ali. Então eu moro numa rua que não tem asfalto, não tem água, não tem luz. Pra você ter ideia... E a casa do ano. É a casa do ano. O poste da minha rua é de eucalipto. E a luz é uma luz tipo dessas aqui, que a gente compra por aí. E a gente fez vaquinha pra comprar. O esgoto, a gente fez vaquinha, montou uma caixa d'água no meio lá dos terrenos todos, onde desce todo o esgoto e dali dispara por um riachinho lá embaixo. É a favela produzindo sua própria gasolina, sabe? É a gente num sistema comunitário, extremamente urbano, fazendo tudo acontecer ali. E eu tenho fotos e vídeos de onde eu moro de 2017 que não tinha casa, não tinha nada. Nada. Era mato. Era mato. Lá tá tendo até um apelido agora. Eu moro numa vila que já tem um apelido, que é Palmar do Cafezal, que tá na Vila Cafezal, pertinho da antena da Del Rey, que é a antiga Rádio 98. Eu tô abaixo da rádio. Inclusive, era lindo quando enfeitava ali, né? No Natal. E eu tô nessa... Eu já perdi o que é que eu tava falando. Vamos... Olha!